Pelo seu dominamento, a terra agiu como o seu grande poder Grande poder e com o seu grande poder O nosso destorriso no mundo, pelo seu dominamento Seja que a terra agiu como o seu grande poder Grande poder e com o seu grande poder Porque no céu a gente vê uma estrelinha Aquela estrela nasce e se põe a seis horas Quando é de manhã aquela estrela vai embora Tem uma acesa e outra mais apagadinha Tem uma maior e tem outra mais apagadinha Seja que a noite é que pega a parecer Quando é de manhã assim ela torna a se esconder Só de noite ela brilha em cima do firmamento Porque Deus corre junto pelo seu dominamento A terra agiu como o seu grande poder Grande poder e com o seu grande poder O nosso destorriso no mundo, pelo seu grande poder Seja que a terra agiu como o seu grande poder Grande poder e com o seu grande poder O Zé do Brésio quando se casariou Ele me convidariou com uma quadrilha Com uma carinha Macariei com uma partilha ritmada Fui até de madrugada Todo mundo do seu paria A Lavantiu, já me dama na rádio Tem conto pra valer, todo mundo do seu paria Lavantiu, já me dama na rádio Tem conto pra valer, todo mundo do seu paria Me cariguei na festa de casamento Na filha de ferro dentro Na base da gente, eu cariá O Zé do Brésio quando se casariou Ele me convidariou com uma quadrilha A Lavantiu, já me dama na rádio Tem conto pra valer, todo mundo do seu paria Lavantiu, já me dama na rádio Tem conto pra valer, todo mundo do seu paria Me perguntaram por que é que eu canto assim Ele me dama na rádio E a minha língua não paria Esse negócio de dizer, ela não puxando Então na rádio, posso me atrapalharia Lavantiu, já me dama na rádio Tem conto pra valer, todo mundo do seu paria Lavantiu, já me dama na rádio Tem conto pra valer, todo mundo do seu paria Bora, genio, meu cumpadre e companheiro Tocando meu pandeiro E agora eu vou improvisar Vamos chegar, vamos fazer mais as coisas Que é que eu tenho que tirar ele E a minha língua não paria Lavantiu, já me dama na rádio Tem conto pra valer, todo mundo do seu paria Lavantiu, já me dama na rádio Tem conto pra valer, todo mundo do seu paria Olha, é 15, é 14, é 13, é 12, é 11, é 10, é 9 Só falando quando chove E eixo, rio, pá, gê, um Passa o preto que no bico tem um vigo É uma mão, é 8, é 7, é 6, é 5, é 4, é 3, é 2, é 1 Eu disse 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 Só falando quando chove E eixo, rio, pá, gê, um Passa o preto que no bico tem um vigo É um ângulo, é 8, é 7, é 6, é 5, é 4, é 3, é 2, é 1 E é papo dentro do saco, saco, dentro do saco, saco, o saco inteiro E o juro, pá, tem um papo, papo, fazer no vento Papo dentro do saco, saco, dentro do saco, saco dentro do saco, o saco inteiro Papo, papo dentro do saco, né? Papo fazer no vento O médico faz pra lá na rua, vai na ponte, vai na ponte O médico faz pra raiva no dia, no horizonte, no horizonte Esse lugar é uma maravilha, mas como é que faz pra sair da rua, é pela ponte, pela ponte Como é que faz pra sair da rua, é pela ponte A ponte não é de completo, não é de tempo, não é de cimento A ponte é o que vai no meu pensamento A ponte não é para ir pra voltar A ponte só me atravessa, caminha sobre as nadades e maldinhas A ponte não é para ir pra voltar A ponte só me atravessa, caminha sobre as nadades e maldinhas Como é que faz pra lá na rua, vai na ponte, vai na ponte Como é que faz pra raiva no dia, no horizonte, no horizonte Esse lugar é uma maravilha, mas como é que faz pra sair da rua, é pela ponte, pela ponte Como é que faz pra sair da rua, é pela ponte A ponte tem serviço aí no lugar, a ponte pra onde quiser A ponte é o atraso de braço, com as mãos da maré A ponte não é para ir pra voltar A ponte só me atravessa, caminha sobre as nadades e maldinhas A ponte não é para ir pra voltar A ponte só me atravessa, caminha sobre as nadades e maldinhas A ponte só me atravessa, caminha sobre as nadades e maldinhas Nadou, 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 me peguei Nadou, 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 me peguei Nadou, 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 me peguei Bebo um pouco de leite e depois me peguei Nadou, 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 me peguei A gente fala hoje, lá eles falam em ti Nadou, 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 me peguei E a gente vai na fé, eles vai no peguei Nadou, 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 me peguei Eu sou do Brasil e eles tuam Aplausos 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 Aplausos